Vamo que vamo rapaziada, começando mais um podcast aí, 005 DJ do Martins, DJ Bertolosi, DJ RD Tá presente o meu parceiro Fiandrini, MC Gordinho, é o bicho, vamo que vamo, e aí meu mano? É isso Lóis, tamo junto, tropa tá aí, tudo galope, valeu Podcast 005 DJ RD, DJ Bertolosi, Gordinho, Fiandrini, tá geral aqui no estúdio, valeu Vamo que vamo, aquele pique, pouco papo, muita música, valeu Coro come, não tem jeito, vamo começar no sapatinho de abertura, valeu Coro come, aquele pique Ei rapaziadinha, vamo começar Vamo parar de pedir alô toda hora que o DJ fica puto, hein Vamo que vamo na humildade, dá um papo, aumenta Isso, se a vizinha reclamar, manda ela tomar no cu Se fuder, lavar uma louça, alguma coisa Não atrapalha o baile, deixa rolar Aqui, aqui, aqui a cena Só aquecendo Só aquecendo Aê, cheguei porra, caralho Aí o DJ DJ RD, aí o DJ Bertolosi Vamo de, vamo de, vamo de brava, vamo de brava, tá ligado Aí os caras do momento tá aí Aí o bagulho é putaria aí, ó Aí a tropa do Martim passando, tá ligado Só quem gosta, só quem gosta, só quem gosta, vem pro cabaré do mandioca Vocês, 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 vocês estão curtindo O DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ Bertolosi Não tem jeito, porra Caralho, chegou eles, ó O DJ, o DJ Bertolosi, agora sim, pô Agora vai começar os couro de verdade, ó Aí, DJ RD, DJ Bertolosi Marreto, bem cheiroso Do jeito que ela gosta Tropa do Martim Manda pra ela Bicho, a partir de agora, só putaria, ó Que que tem Sua amiga brotar na minha base também Que que tem Tem que ficar pra você e pra ela também Que que tem Se tu quer sacanagem, aqui hoje tem Bertolosi do Martins Hoje quer fazer neném RD do Martins Hoje quer fazer neném Então vem fuder, bebê Vem fuder, meu bem Mas se você quer sacanagem Pode vir que hoje tem Os menores só portam a outra Ela corta em nota de cem Vem fuder, bebê Vem fuder, meu bem Mas se você quer sacanagem Pode vir que hoje tem Pra mais de cinco mulher Essa porra vira um arém Vem fuder, bebê Vem fuder, meu bem Vem fuder, bebê Vem fuder, meu bem Pra você que tá solteiro A doida pago, tira a vida O neguinho tá de semana Pra fazer uma paradinha Pode ser de noite, pode ser de dia Pode vir sozinha com a cola Com as amiguinhas Bertolossi do Martins Tá comandando a ogia O RD do Martins Tá comandando a ogia Toma surra de pau Surra de pica Toma surra de pau Surra de pica Quero ver tu abrir as pernas Liga o pontão das maravilhas É século 21 Putaria ao extremo Aproveitou o momento Bertolossi levou pra base Ela não quis sair de dentro RD levou pra base Ela não quis sair de dentro Ela vem da academia Gostosa, muito pozura Não tem como não olhar Poupon já quase na nuca Júlia x4 Isso não é cheiro de bordo Isso não é cheiro de lança Eu tenho certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Eu tenho certeza absoluta que isso é cheiro de piranha Tudo com dois M suciaço lança vira mídia Verdadeira máquina de estourar você vai lá em casa Conta pra sair sem vergonha, conta pra sair sem vergonha Conta pra sua colega que risco que tem cheiro de piranha Uma vez piranha, você é sem piranha Pra ver piranha, meu amor é piranha Uma vez piranha, você é sem piranha Nasceu piranha e vamos ir piranha Nasceu piranha e vamos ir piranha Isso aí, RD, oh, 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 pica do bagulho Não, 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 caralho Mexia-se no dia e esta cepa do mar Sendo-se tá doidão, que é fuder geral Pô, fugetá, fugetá, fugetá Pô, fugetá, tá boceta com raiva Pô, fugetá, fugetá, fugetá Pô, fugetá, tá boceta com raiva Cê tá com medinho, tá com medinho Cê tá com medinho, tá com medinho Cê do RD, eu começo o cozinho Perfilasse, vai, manda, aí eu vou sentando toda hora Vando RG, manda, aí eu vou sentando toda hora Mundaria rara, só se nesse pico me ocultou Voltaria a cara, só se nesse pico tem um pivô Vou cantar na Cindy, vou 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 Toma safada, toma Toma piranha, toma Toma vadia, toma Aquilo martincha, toma Toma, toma peru Toma, toma pé de graça Toma peru Toma peru E medo é Melhorzinho do Pira, tamo junto Que medo é esse que tu tem de ir pra base Que medo é esse que tu tem de ir pra treta Não guarda segredo, vai guardar sua buceta Não guarda segredo, vai guardar sua buceta Tá com medinho, tá com medinho Dubertose, come seu cozinho Tá com medinho, tá com medinho Tu é RD, come seu cozinho Tá com medinho, tá com medinho Mulherzinho, come seu cozinho Eu vou chamar de piranha, para te elogio Ei, vou chamar de piranha, para te elogio É de cara de graça, não se acanhar Com a tarefa, a gente tem que ser piranha Se tiver um E, não to dá um gritinho Se estiver causando, vou ser minha Tá com medinho, tá com medinho Dubertose, come seu cozinho Tá com medinho, tá com medinho Tu é RD, come seu cozinho Tá com medinho, tá com medinho Dubertose, come seu cozinho Tá com medinho, tá com medinho Tu é RD, come seu cozinho Ela doidona de maconha Ela doidona de maconha L, D, do Martins, F, Andrini, tamo junto Para, olha pro RD Doida pra ser cientista Olha pro Bertolose Doidinha pra entrar na vara Ela doidona de maconha Caralho, essa parada Olha pro RD, que isso Ela quer se envolver Na onda da Maria e Ruana Caralho, agacha a novinha E me mama Agacha a novinha E me mama Tá, 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 tá onda da Lolo A novinha se envolve Elas quer dar Para o DJ Bertolose Ela quer dar Para o DJ Bertolose Na ondinha da Lolo A novinha vai se envolver Caralho, ela quer dar Para o DJ RDQ E piranha, tá na ondinha, né Tá na ondinha da L, né, safada Na onda da Lolo A novinha ela se perde Então perde Então perde No baile do Martins Então perde Palota de L Sai, então perde Então perde A onda da Lolo A novinha ela se perde Então perde Palota de L Palota de L Ela perde Ela perde Ela perde Palota de L Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai O DJ RTQ De Gbertolose O DJ Bertolose circulana do Martins Sai, tá, pra ver Não, 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 caralho Não, 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 caralho Mexer com o DJ RTQ De Gbertolose Essa tropa do Martins, tá doidão? Que a fudeja é o... Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom sofrar nessa porcê Tá doidão? Que pidoca é essa? Pertulosa, tá colocando, machucando minha xeré R&D tá colocando, machucando, machucando minha xeré Tento, 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 tento devagarinho Tento devagarinho, devagarinho, devagarinho Tinha via safada, tinha via safada Tinha via safada, tinha via safada Hoje um bonde de gravida Tinha roda, tchau de sinela, ela só quer curtir a vida Ela faz a minha sentida pica Eu nunca amei, eu nunca amei Desliza novinha, agacha novinha, em cima da pia Já que tu quer pele na pele, ô novinha eu falo pra tu Já que tu quer pele na pele, ô novinha eu falo pra tu Ô novinha eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Confesso, confesso, confesso tu tem moral Vinha aqui na favela, pra sentar no pão E no Martins tem liberação de tcheca E no Martins tem liberação de tcheca Não vai ser em cah dovinha, para de cima da pica Faz sua puta valdinha Não vai ser em cah dovinha, pra de cima da pica Faz sua puta saliva Não vai ser em cah dovinha, por cima da pica Hoje ele quer dançar Essa é a tropa do Martins E a virã é tanto Essa é a tropa do Martins E a virã é tanto As novinhas fica doida Com a tropa da putaria A tropa do Martins É cachorrão de piso Tá cheio de piranha Tá cheio de novinha Tá cheio de piranha Tá cheio de novinha Hoje é dia de putaria E a santinha ficar em casa É dia de putaria E a santinha ficar em casa O patroa da GAT, valeu? Tamo junto Tudo começou Ela olhou pra mim Se a pinte apaixonou Cinco de quatro que a hora Ela vem, ela vai Ela vem, ela vai Pra frente ela joga A porrada chota E o cu ela joga pra trás Ela vem, ela vai Ela vem, ela vai Pra frente ela joga A porrada buceta E o cu ela joga pra trás Ela vem, ela vai, ela vem, ela vai Ela vem, ela joga porrada, você tá indo Com ela joga pra trás Vou te tacar um tiro, bem com a garim Vou te tacar um tiro, bem com a garim Piranha, te fuder, tá onda do bolinho Piranha, te fuder, tá onda do bolinho Sofim, sofim, eu te fuder, vou te loucar Até de manhã, vou te loucar Até de manhã, vou te loucar Vai, vai, vai começar A sequência dessa sabe Vai, vai, vai começar A sequência dessa sabe Sarra, 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 sarra A sequência dessa sabe Agora, eu tenho que esconder de mim E eu pra ele, eu não me atendiscar A cada because fulma pra ele que eu não me cague Mas a branquinha eu tô comendo A pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo Eu só quero tacar dentro A baixinha eu tô comendo A magrinha eu tô comendo A gordinha eu tô comendo Eu só quero tacar, 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 tacar dentro Pra trás é limpe na bunda Pra frente joga a xereca Pra trás é limpe na bunda Pra frente joga a xereca Pode, 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 pode empinar Pode, 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 pode empinar Pode, 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 pode empinar Pode, 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 pode empinar Empina, 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 puga Joga a mulher, joga, joga a xereca Empina, 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 puga Joga a mulher, joga, joga a xereca E aí Léozinho, tamo junto Valeu bolinho E aí Léozinho, tamo junto Fugatá, 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 fugatá Alô, dentinho do escadão E aí Léozinho, tamo junto E aí Léozinho, tamo junto Putaria Ah, ah, ah E aí Léozinho, tamo junto E aí Léozinho, tamo junto Kika, kika na tira E aí Léozinho, tamo junto 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 E aí Léo them Então tá bom, já que você quer mais de dois Então tá bom, já que você quer mais de dois Ela quer os dois, que isso, que mina golosa Ela quer os dois, que isso, que mina golosa O DJ RD do Martins, hoje ele quer transar Valeu JD, o Alex, o DJ Alex, hoje ele quer transar Ô novinha, eu falo pra tu, mano, o Mauro estoura, só xeré DJ do Palestras, só xeré Tu quer dar pro DJ Alex, mas eu tô assim também Tu quer dar pro DJ Alex, mas eu tô assim também Ai 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 Ela não tá com o teslau Já bate a mirandinha filha da puta Pra tu ver se ela não tá com o teslau Pococ, pococ, pococ no cestão 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 Mavinha safadinha, deixa eu te falar Eu comi tua amiguinha porque tu não tem lugar Eu comi tua amiguinha Se quiser dar pro DJ Alex, mas eu to aqui também Ai, 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 ai Se tu quer fuder com ele tem que dar pra mim também Ai, 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 ai Se tu quer transar com ele tem que ter pra mim também Que isso novinha do quê? Tu quer piroca, 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 piroca Você está na xereca, você está na xereca Você está na xereca, você está na xereca Novinha toda safada, vai ganhar pau e abertar Você está bolando com a bunda no cara Você está bolando com a bunda no cara Aqui no bariz do martim O dovin que é a putaria, é a putaria, é a putaria E trilogia MR, e tropa das cafas, e tropa das brucliantes, e a tropa do martins Qual é o MC Alexandre? Só fortalece, putão Você está brincando, né? DJ RD Eu, DJ Bertolossi MC Alexandre teve que lançar mais uma Na tropa do martins Cheguei no baile do martins, encontrei foi duas putas Olhei pra cara delas e pensei numa disputa Uma chuva, outra senta, outra senta e outra chupa Se comer uma puta é bom, imagina duas juntas Uma noite de prazer, quero ver se tu aguentas Uma noite de prazer, quero ver se tu aguentas Vai, vai, arrebenta Vai, vai, arrebenta Vai, vai, arrebenta Quero ver se tu aguentas Eu sou da tropa do martins Que só tem negri que em sinistro Te come uma vez, e fala que quer compromisso Te comer é segunda, elev e descarrego pet Te come outra vez, e te abandona facilmente ALA JJ ALA JJ ALA J.難umento Rala Jota, rala Jota, rala Jota no P1 Rindo matomadista sem vibração de Té Rindo matomadista sem vibração de Té Rala Jota, Rala Jota, Rala Jota no P1 E aí DJ 2R, vale OGT, vale do Martins, daquele jeito sou putaria Não dá o não caralho, deixa o DJ da tropa do Martins, tá doidão? Quer fuder geral? Sai a novinha, não pode vim sem medo, escolhe qual DJ que você quer fuder primeiro Cê mata dedo, o L.C. e o N.D. Enquanto um taca no choto, cê tu taca no cozin E o R.D., o Bertola se te come Hoje se tu não dançar, eu juro que o mundo é o meu nome Cê se prepara que hoje tu vai fuder Cê tu fode com 2R, fode com DJs D.D.D. E se é o Martins, é o baile da logia, vem Vem no Martins porque é o baile da putaria, vem Vem no Martins porque hoje é seu dia É o DJ do Martins, DJ da putaria É o DJ do Martins, DJ da putaria L.C. e o Lindinho, é o chefe da orgia R.D. e o Bertolosi, é o chefe da orgia É o baile do Martins, sai ele da putaria Hoje o bonde tá galudão, é só moleque louco Só buceteador, na onda do boldo A tropa vai falar Mulher, vem de perna aberta Não esconde essa checa Porque aqui no Martins começou o pega Pega! 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 Não adianta correr, é L.I.C. que é só xereca Pega, 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 pega Não adianta correr, o lindim que é só xereca Pega, 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 pega Não adianta correr, é R.I.D. que é só xereca Hoje a tropa vai falar mulher E Moisés da Torre, tamo junto, oi aí do G Que é só xereca, porque aqui no Martins começou Pega, 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 pega Não adianta correr, é L.I.C. que é só xereca Pega, 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 pega Não adianta correr, R.I.C. que é só xereca Pega, 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 pega Não adianta correr, o G.D. que é só xereca Pega, 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 pega Não provoca o DJ do M, só porque tu tá carente Já fica de frangaçado, porque a chapa fica quente Pode ver os que tão da rota Pra te deixar contente L.C. vai tirar Sua calcinha no dente Ninguém vai tirar Sua calcinha no dente L.C. vai tirar Sua calcinha no dente Pode ficar à vontade Não vai te deixar contente L.C. vai tirar Sua calcinha no dente L.C. vai tirar Sua calcinha no dente L.C. vai tirar Sua calcinha no dente Jogar você tá por cima da pica Pra tapa a c do M Jogar você tá por cima da pica Pra tapa a c do M Ai 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 Ai, 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 ai Sente a pressão, sente a pressão, quem vai te comer é o cascão Toma piranha no bucetão, toma piranha no bucetão Eu vou sentar, eu vou sentar outra vez nesse piru Sente a pressão, sente a pressão, sente a pressão Quem vai te fuder é o cascão, sente a pressão André Alê, tamo junto Valeu Bozinho Valeu Chopão Aê Miranda Tu vai sentar, tu vai sentar, na minha pira que é gostosa Tu vai sentar, na minha pira que é Vai gostosa ver tolo se te bota Vai gostosa e de te bota Não, não se engana comigo mulher Eu sou sincero, se eu te levar pra minha base Sabe o que vai acontecer? Taxo, sexo, sexo, sexo Toma, 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 toma Ela gosta de peru, ela gosta de maconha Sex, sex, sex faz pião Senta, 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 senta na pica sem dó Eu tô embrasadão, louco de balinha Cheio de maldade pra fuder sua bucetinha Sexo, 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 sexo sem parar, sem parar, sem parar, sem parar Vai, 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 vai de debitor Se quero que batalha, já tá onde, só um pouquinho Fica de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Senta com a peruca, seu filho da puta Para de caô, era só tua chota Senta devagar, pra não se machucar Por cima da peruca, ela engravidou Ovelha não é só mel É a cadinha de um, é a cadinha de outra Porque todo mundo te comiu A melhor parte do sexo Enquanto olha pra ela, tá mordendo a boca Olha pra cara dela, se ele fala Ai, toma, 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 vai novinha É muito bom socar nessa buceta apertadinha Ai, toma, 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 vai novinha É muito bom socar nessa buceta apertadinha Ai, toma, toma, toma safadinha Vai sair de minha peruca, entrando na bocetinha Antes de botar a peruca, vou dar uma língua Língua, 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 língua Língua, 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 língua Língua, língua, língua Faça o que os pedulinhos Daê bom, peida, peida pra caralho Olha lá, olha a olhadinha Toma, toma, toma safadinha É muito bom socar nessa buceta apertadinha Ai, toma, toma, toma safadinha Vai sair de minha peruca, entrando na bucetinha Bota, 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 bota Música 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 Valeu Adinho, tamo junto Ai caramba, eu não tô entendendo Essas novinhas são um absurdo Tô chegando aqui no marketing Ela quer dar uma chota pra todo mundo Então tá bom, já que você quer mais de dois Dá pro Bertolose primeiro, respira e dá pra entender E depois ela quer mais de um Bertolose, a chota entendo E ela quer mais de um Bertolose, a chota entendo Cê pitando, cê tentando Cê pitando, cê catando, cê catando, cê tentando Cê pitando, cê tentando Ô novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Novinha, levadinha, vem com a xereca limpe Ela gosta que puxa o cabelo dela Ela gosta que bate na bunda dela Ela gosta que bota, que bota, que bota de quarto na buceta Música MET do Santinho Pra nós que ia safar de Bertolose Com sua visão que te comeu antes de quando Vai ouvindo aí, vai pro cina aí, siga aí Eu vou mandar você tirar, 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 tirar Boca, boca, boca na buceta Boca, boca, boca na buceta Me pedir pra rolar É para as meninas que não sabeu de plan É para as meninas que não sabeu de plan Não, 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 caralho Música DJ, 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 Bertoltz, os moleque é do Martins Peraí tá pra ver, não tem como pegar pra entrar na barra E tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá na pique, tá sem dó E tá, cê tá, cê tá, cê tá na pique, tá sem dó Puxa o cabelo e dá pra 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 Tu fez três e te criei, tu fez quatro, eu namorei E se anabriou as pernas, eu emporei Eu sou a Gabi Moira, quero poder a noite inteira Deixa eu sentar na tua piroca, deixa eu sentar na tua piroca Tenta, tenta, devagar Tenta, tenta, devagar Tenta, tenta, devagar Tenta, tenta, devagar Pesce, peste a minha piroca Faz uma sede com a bunda Senta, senta, senta Pula, senta O que a novinha do Martins tá fazendo, por não acredito O que a novinha do Martins tá fazendo, por não acredito Senta, pica na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, em tua fada Senta, tenta, na vara E novinha safada E novinha safada E novinha safada O jupondi te engravita Quando a roda parte dela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Kueta Puxa meu cabelo ainda me chama de puta Vem foder, gente, tensão Vem foder, gente, tensão Me convida pra foder, hoje eu tô sensacional Vou te dar costa de chota, tu me dá costa de pá Vou passar o peru na xeraquinha No começo a buceta apertadinha Vou passar o peru na xeraquinha No começo a buceta apertadinha Tem TGP que tá tocando, carnava em A, se liga nessa Tem TGP que tá tocando, carnava em A, se liga nessa TGP toloz e com o bocô A mulher Camano, 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 pomô Que povo é Que povo é Que povo é Que povo é Tá pro cara pra louca Se tu já tá embrasada Se tu já tá maluca Vem com tudo, filha da puta, na minha feira com a doutora já pôda Vem com tudo, filha da puta, na minha feira com a doutora já pôda Vem com tudo, filha da puta, na minha feira com a doutora já pôda Vem com tudo, filha da puta, na minha feira com a doutora já pôda Vem com tudo, filha da puta, na minha feira com a doutora já pôda Vem com tudo, filha da puta, na minha feira com a doutora já pôda Vem com tudo, filha da puta, na minha feira com a doutora já pôda Vem com tudo, filha da puta, na minha feira com a doutora já pôda Não tá firme, não tá firme, não tá firme Fala muito não que eu to amassando um pouco o Botanello Énedo Que tambozinho ele vai, vou até ceder um pra escutar essa連! Seu dia não ta legal mas vai te fazer feliz Seu dia não ta legal mas vai te fazer feliz Vem, vem conhecer os prostituto do Martins Vem, vem conhecer os prostituto do Martins Vem, vem, conheceu, já postou tudo matinho E falar se ele é legal, vai deixar seu dia bem Vai comer sua voz e vai gozar nela também O RD é legal, vai comer sua voz e vai gozar nela também Vem, 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 vem É o bicho, verdade pro Mico, verdade pro Batoré Mó saudade do bacalhau, do Meno Abão Marretinha, com o peitado, gordão É a tropa dos criados